Vamos mudar meu RG, fica mais fácil. Olha lá o Eli tirando a asa. Por que tirou a asa? Porque não ligou o aileron. E estava quase para a pouso. Olha lá, olha lá. Um detalhe tão insignificante. Um detalhe tão insignificante. Aí depois caiu o avião. Por que? O instrutor que é ruim. O instrutor não ligou. Vê se liga certo ainda. Ainda bem que eu trouxe óculos hoje. Exatamente, você viu? Está de óculos hoje. Se eu vim sem óculos, não tinha nem visto o fio lá. Não tinha nem visto o leirão se mexendo.